Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem, a partir de agora Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Edição 2149 de hoje Domingo 9 de dezembro de 2012 Vamos às noches Sistema Penitenciário Vulnerável Facebook livre nos presídios A gente não quer As definições de vírus foram atualizadas A gente não quer só polícia Representantes da Consumoteca Nós do Morro Afro-Reggae Complexo da Maré E Sebrae Discutir um futuro Essas outras notícias de Capodildio Você vai saber Aliás, essas notícias de Capodildio Você vai saber Junto com Algumas notícias do site O Fuxico E com a piadinha do dia Hoje tem Seulio Coringa Da promoção Bandeira do Teatro do Seu Jornal Dia E mais Especial concurso Recortista Seulio Com mais R$ 9,90 Troque pelo livro da semana Confia na aquisição, regulamento E os postos de troca do Seu Jornal Dia Presentão para você, líder 10 parcelas fixas Com juros Com a primeira parcela Em março A última parcela É grátis No cartão líder O melhor da moda Com o preço simpatível Para você arrasar Neste fim de ano Ofertas com até 70% de desconto E porque Já é Natal Na líder E o Jornal André Mourinho Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Mourinho Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Urdubo Um senhor já fruta a vida Porque todos na cidade Hão racistas Então ele procurou um judeu E perguntou Eu gostaria que meu filho Fosse chamado de Wellington Com U Eu posso? Pode Responde o judeu Mas por que com a letra U? Responde o infeliz É que eu acho a letra U Muito bonita O judeu pensou E respondeu Por que o senhor Não coloca o nome De seu filho De Urubu Porque tem três dias Aí não né As notícias por favor Horríveis E agora No jornal Andréa Morim A notícia mais grande do dia Sistema penitenciário A paz A paz acabou com as desculpas Do poder público Para não subir o morro E abrir a voz da cidadania Para exigir serviço O seminário Rio Cidade Sem Fronteiras Combrido pelo O Dia E pelo Meia Hora No Vidigal Refletiu os novos tempos Detalhes entre as páginas De 16 e 19 Do seu jornal do dia E agora As notícias do site O Fuxico Nasce a filha de Daniela Cicarelli A apresentadora Está preservando As informações da criança Daniela Cicarelli Deu a luz A uma menina Nesta quinta-feira No hospital Albert Einstein Zona Sul, São Paulo Esta é a primeira filha Da apresentadora da MTV E ela Desde o início da gravidez Está preservando As informações Sobre a criança Segundo o hospital Informou para o Fuxico Não há permissão Para dizer Qual a altura Peso Nome Ou mesmo O horário Que a menina nasceu O bebê É fruto do casamento De Daniela Com Frederico Esquiliró Em sua última entrevista Para o site Ela disse Que não teve Nenhum desejo Doente da gravidez Muito menos em shows Ela só contou Que continuava Praticando esforço Mas parou a corrida Tente de diminuir A intensidade um pouco Mas parar também não Para quem é acostumado Se parar Morre do coração Eu só parei de correr Estou pedalando Nadando e caminhando É para quem não sabe A Daniela Cicarelli Além de modelo Ela é triatleta Isabel Goulart Não pensa em se aposentar Tão cedo das passarelas A top model Agora viu a apresentadora Do quadro Menina Fantástica Isabel Goulart Está radiante Com a oportunidade Que ganhou de apresentar O quadro Menina Fantástica Dentro do Dominical Fantástico Da Globo No qual Vai escolher Uma nova top model Brasileira Mesmo experimentando E gostando Da nova profissão De apresentadora Ela não pretende Pendoar as chuteiras E declara Que se aposentar É algo que não existe Não, não Fui convidada Para apresentar Este quadro Porque tem muita coisa Bacana acontecendo comigo Os projetos que tem feito E o que representam Este é o meu hoje E não penso muito na manhã Acho que essa coisa De aposentar Não existe Tudo é um crescimento Que a gente leva adiante Para uma coisa próxima A top model Também diz Também diz Que não esperava Um convite Para fazer televisão Principalmente Para fazer um programa Na Rede Globo Ainda mais Sendo um programa Que assisto desde pequena Com meus pais Aos fins de semana O que é mais prazeroso E ver Naquelas garotas O que eu já vivi E isso tem sido Uma retrospectiva Da minha carreira No dia a dia Luciana Gimenez Posta fotos Super sensuais No Twitter A apresentadora Mostra imagens Em decotão E biquininho Luciana Gimenez Sempre dá um gostinho De quero mais Para seus seguidores No Twitter Na madrugada Desta sexta-feira Dia 30 Não foi diferente A apresentadora Postou fotos Dela Em looks Bem provocantes Em uma das imagens Luciana faz uma pose Bem sensual Usando um biquini preto Biquini Em outra Ela parece pronta Para sair Toda arrumada Em um vestido Bem decotado Luciana Gimenez Escreveu o seu novo programa Nesta terça-feira Dia 27 Na Rede TV Luciana By Night Luciana Gimenez Vai a batizada Da filha De Daniel Albuquerque Amor e Júnior E sua mulher Foram os padrinhos De Alice Daniel Albuquerque Batizou sua filha Alice Na paróquia Nossa Senhora do Rosário De Pompéia Em São Paulo A menina A menina de 7 meses É fruto De seu casamento Com o empresário Amigo Caridalevo Júnior Dono da Rede TV Fashion Ainda bebê Alice Usou dois modelinhos Para a ocasião Um branco Para o momento Batismo E um outro De renda Na cor nude Combinando com a roupa Da mamãe Na cerimônia Estivemos presenças O apresentador Maurício Júnior E a esposa Celina Padrinhos de Alice Bem como a colega De emissões Daniela Luciana Gimenez O padre Antônio Maria Batizou a menina Familiais dos pais Da criança Também estiveram por lá Antônia Fontenelle Revela Marcos Paulo Lhe assegurou De exercer o testamento Atriz Dizem Comunicado Que o testamento Foi aberto Com ela E as filhas presentes Antônia Fontenelle Divulgou um novo Comunicado Em imprensa Na tarde Do sábado Dia 1 A atriz É viúva Do diretor E ator Marcos Paulo Que morreu No último dia 11 Vítima de embolia pulmonar Antônia resolveu Esclarecer muitas coisas Que estão sendo ditas Sobre os bens De seu marido Que tem 3 filhos Vanessa Mariana E Julia Ou Julia Que também são herdeiras Entre outras coisas Ela disse que o marido Deixou um testamento Que foi aberto Esta semana Na presença do advogado Das filhas E do seu Carlos Sanseverino Ainda segundo Diz ela E Marcos Paulo Era casado Em regime de separação De bens Mas que o falecido A nomeou Em seu testamento Lidando alguns direitos O Fuxico Entrou em contato Por telefone Neste sábado Dia 1 Com o doutor Carlos Sanseverino Que confirmou O comunicado De sua cliente Vamos ouvir O comunicado Na íntegra Tendo em vista As notícias Que vem sendo veiculadas Sobre os fatos Socorridos Depois do falecimento De Marcos Paulo Simões Tenho a informar O que segue Marcos Paulo e eu Convivemos com o marido e mulher Ao longo dos últimos 7 anos Vivemos, trabalhamos E circulamos publicamente Nesta condição Fato que é inegável E de conhecimento de todos Embora eu tenha O meu próprio apartamento Passamos juntos Durante parte do tempo De nossa relação No apartamento dele Que aliás É a nossa casa Até o momento Em que ele se foi O que também É de conhecimento público Após sua morte Voluntariamente Deixei o imóvel Em que vivíamos E me recolhi Na minha dor Junto ao meu filho Por minha iniciativa E postura Tínhamos fixado Regime de separação De bens Inclusive por documento firmado Apesar deste meu Desprendimento Marcos Paulo Te esqueceu De formalmente Deixar documento Que atribuiu Direitos a minha pessoa Além daqueles Que a lei me assegura Convocada pelo advogado João Paulo Línguez Silva Testador iniciado Ou indicado Pelo próprio Marcos Paulo Comparecia a reunião No último dia 20 de novembro Em seu escritório Na presença De todas as herdeiras De seus advogados Eu também estava Com meu advogado Carlos Sansevini Nessa reunião O advogado João Paulo Línguez Silva Entregou a todos Uma cópia Do testamento E da declaração Que indicava O desejo De determinação Marcos Paulo E me beneficiar Na presença Do testador E dos advogados Tudo transcorreu Em clima de cordialidade A respeito Das indelicadezas Anteriormente E da minha pessoa Enfim Na reunião No escritório Do doutor João Paulo Línguez Silva Foi combinado De se lavar Ata Daquele momento Normal De atribuição De testador Responsável Por descrever Os fatos Ocorridos Que foi combinado Que falaremos Com o intermédio De nossos advogados Para dar seguimento Normal As providências Do inventário Infelizmente As pessoas Não percebem Quanto a mágoa Produzida Quanto o prejuízo A causado Desnecessariamente Por atitudes Impensadas Por palavras Mal colocadas E pela exploração Indevida dos fatos Com a divulgação De notícias Por vezes Incompletas Por outras Inderídicas Ressalto De minha parte Não existe nenhum Tipo de sentimento De briga Ou de disputa Mas sim Os plenos Respeita a memória Do Marcos E de suas determinações Quero lembrar a todos Que nestes Sete anos De convidência Estive sempre ao lado dele Até o último dia Amparando Confortando Sendo sua companheira E esposa De todas as horas O que também Explica o sucesso Dos nossos trabalhos E parcerias Também no campo profissional No campo efetivo Familiar Nossos amigos E aqueles que conviviam Conosco Sabem o quanto Sempre prezei Que Marcos Tivesse um ótimo relacionamento Com suas filhas Apesar de nem sempre Ter sido possível Agradeço Agradeço Pelas inúmeras manifestações De carinho Que tenho recebido Das pessoas Que realmente sabiam Como era o nosso relacionamento Nosso dia a dia E que neste momento De tantas tribulações De dor São tão importantes Por fim Espero que a solução Deste caso Seja somente uma A do respeito A história deste grande ator Diretor Amigo Companheiro E marido E que a sua vontade Seja cumprida Por meu companheiro Por sua memória Fiz, faço E farei a minha parte Honrando-o até sempre E não permitia Que ninguém Tricudisse sobre ele Ou sobre mim Ainda acredito No bom senso das pessoas E se isso Não ocorrer A justiça está aí Para corrigir as situações Que cada um Faça a sua parte Antônio Fontenegro Muito obrigado Pelo acompanhar E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2149 De hoje Domingo 9 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Tua vida abençoada E abençoada A cobertura angelical Contigo hein Assim é Abba Pai Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.